O Corinthians venceu o Pato Basquete por 96 a 68. O jogo foi na sexta-feira, 18 de novembro, no ginásio do SESI. A partida começou equilibrada e o Pato Basquete venceu o primeiro quarto por 19 a 17. O Corinthians reagiu no segundo quarto e abriu vantagem. A equipe paulista conseguiu manter essa vantagem no último quarto para vencer o jogo por 28 pontos de diferença. O cestinha da partida foi o Ala Tumas, que marcou 25 pontos para o Corinthians. Pelo Pato Basquete, o maior pontuador foi o armador Roque, com 17 pontos. O jogo de sábado contou com as estreias de Materan e Anders. O Pato Basquete agora é o lanterna do NBB, 2022-2023, ocupa a 17ª colocação. Hoje tem jogo novamente e fora de casa, às 20h, Pato Basquete e Basquete Cearense.